O Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro. Esse ano a data cai no próximo sábado e a Assembleia Legislativa preparou uma semana inteira de eventos voltados para quem dedica sua força de trabalho para o poder público e para atender a sociedade. Hoje já teve início a feira do projeto Prata da Casa. As bancas estão organizadas no salão de entrada da Assembleia. Vão de opções gastronômicas ao artesanato. Na barraca da dona Nadira Almeida você vai encontrar acessórios feitos a partir da argila. A argila é muito maleável, então você consegue fazer um trabalho legal e você consegue moldar tranquilamente. Nessa outra banca está a dona Sandra Sampaio. Ela aposta em arte em cabaça para atrair a clientela. Eu faço a galinha pintadinha, faço o bugre, faço tudo quanto é tipo de coruja, eu faço os índios e faço as galinhas. O evento Prata da Casa já é tradicional aqui no Poder Legislativo. O servidor já espera, né? Semana do Servidor aconteceu o Prata da Casa. Então a gente não podia deixar de fazer mais esse evento, mais essa edição do Prata da Casa para os servidores mostrarem os seus talentos. Que além de ser servidor público, que eles também têm outros talentos. E assim nessa feirinha eles demonstram, né? Os talentos na gastronomia, artesanato, música, poesia. E hoje já começou desde cedo a movimentação. Está todo mundo assim muito contente, muito feliz. Os produtos vão estar à venda até quarta-feira, quando a organização do evento avança na programação. Ali no auditório Milton Figueiredo, os servidores todos estão convidados para a Semana do Servidor. E quinta-feira começa a partir das 7h30 da manhã no auditório Milton Figueiredo. Nós teremos os talentos do parlamento, os servidores cantando e tocando a partir das 7h30. Depois terá o encerramento do Outubro Rosa, com uma fala do doutor Carretoni, falando a importância do alto toque, mostrando o alto toque. Aí nós teremos também um chá com bolo, sorteios de prêmios e várias outras atrações na quinta-feira. Aguardo todos vocês. Até lá, se bater aquela fome, fique tranquilo. Opções de guloseimas não faltam. Que o diga a Rosimar Resino. Vem pra cá, vem degustar, porque aqui vai, três dias vai ser maravilhoso. Vem pra cá, vem teücks! Vem pra cá. Vem pra cá, vem me precisar. Vem pra cá, vem me fijar.